Vai receber notícias minhas em todo canto da cidade Vai receber notícias minhas aí no teu WhatsApp Olha que eu não vou dar o rostinho de não ter notícias minhas Ele vai curtir cada histórias da minha volta lá por cima E só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Alô meu querido Gabriel, de Simplício Mendes Vai receber notícias bem em todo canto da cidade Vai receber notícias minhas aí no teu WhatsApp Ai, eu não vou dar um gostinho de não ter notícias minhas E vai curtir cada história da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, só pra me superar Não vou te bloquear, não vou te... Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar pelo coração aqui, minha vida Não vou te bloquear, não vou te bloquear, vai chorar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Não vou te bloquear, não vou te bloquear, vai chorar Não vou te bloquear, não vou te bloquear, não vou te bloquear